Salve galera, tudo certo? Estamos iniciando mais um vídeo aqui do Tática Didática e hoje o assunto vai ser a final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça. O primeiro jogo foi 2x1, foi muito movimentado. Mas antes de iniciar a falar sobre realmente o jogo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estamos sempre postando conteúdo de primeira qualidade para vocês. Então se inscrevam em todas elas, compartilhem com seus amigos, com sua família, com todo mundo que você conhece que gosta de futebol, que eu garanto que eles não vão se arrepender, porque o conteúdo é de primeira qualidade. Bom, a primeira partida, como eu tinha falado, foi 2x1 para o Palmeiras, foi um jogo movimentado, porém o Palmeiras apresentou falhas defensivas preocupantes, onde o primeiro volante de cabeça de área, que era o Felipe Melo, adiantou muito, se adiantou muito e causava espaço, tanto ofensivamente no campo de ataque quanto defensivamente. O Felipe Melo, ele subia tanto porque o segundo volante, que foi o Zé Rafael, não se comportou muito bem durante o jogo. O Abel fala que ele é um box-to-box, ele é um volante que é de área a área, e para funcionar tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva, ele tem que entrar no jogo. Na parte defensiva, ele tem que entrar no jogo para não gerar um tanto, um espaço tão grande no meio campo, ao ponto que o Felipe Melo tenha que subir para cobrir esse espaço. E na parte ofensiva, ele tem que funcionar porque ele tem que fazer com que essa bola chegue no Veiga com qualidade, que aí o Veiga consegue gerenciar o meio campo do Palmeiras. Sem o Veiga, na partida, o Palmeiras sofre muito, então se essa bola não chega, o Palmeiras depende de chutão, de ligação direta. E foi o que nós vimos no jogo contra o Defensa e Justiça na quarta-feira. O Palmeiras, por mais que tenha ganho, apresentou essa falha, e o gol do Defensa e Justiça sai bem nas costas do Felipe Melo em um momento que ele teve que subir sua linha para conseguir coibir o buraco que o Zé Rafael tinha deixado no meio campo. E o Felipe Melo não é mais nenhum guri, né? Então, ele já não tem um físico de garoto e precisa de alguém que acompanhe ele ali no meio campo, na marcação, no posicionamento, para não sofrer como ele sofreu na quarta-feira. Bom, após esse jogo, as duas equipes tiveram jogos no final de semana. O Defensa e Justiça pegou o Tajeres pelo Campeonato Argentino, usou um time completamente em reserva e conseguiu empatar em 2x2. Curiosidade que alguns jogadores titulares ficaram no banco e outros nem foram relacionados, como o Frias, que era o zagueiro, o principal zagueiro do Defensa e Justiça. O Palmeiras, em contramão, tinha uma final no final de semana contra o Flamengo da Supercopa. O Flamengo terminou ganhando 6x5 nos pênaltis, o jogo foi 2x2 nos 90 minutos, foi um jogo muito bem disputado. Nós vimos uma evolução do time do Palmeiras, que dentro do esquema do Abel Ferreira, conseguiu atacar o Flamengo, agredir o Flamengo. O jogo foi bem disputado, bem equilibrado das duas equipes. Principalmente no segundo tempo, nós podemos ver a melhora do Palmeiras. Quando entra o Gabriel Menino e Patrick e Danilo, para compor essa linha de defesa no meio campo, esses dois volantes, e deu muito mais mobilidade com a qualidade de passos do Danilo, pelo físico do Danilo. Então é uma escapatória que o Palmeiras pode ter nesse próximo jogo de quarta-feira. Eu vejo a escalação do Palmeiras quarta-feira com o Everton, com o Marcos Rocha, aí vem a primeira dúvida, que é Luan ou o Alain Periur, que é normalmente quem utiliza o Luan. É um zagueiro de qualidade, ao meu ver, porém, ele termina falhando muito durante os jogos. Aí com ele o Gomes, que é sem comentários, vinha também e aí vêm os dois volantes. Pode jogar Danilo e Gabriel Menino. Gabriel Menino já recuperado de lesão. E Danilo deu mobilidade no meio campo. Rafael Veiga, aí aberto numa ponta, o Wesley, o Rony e a volta do Luiz Adriano de centroavância. Lembrando que o Palmeiras tem o Verão no banco ainda, tem o Patrick de Paula no banco, pode ter o Luan no banco, se ele for reserva, no caso, né? Se o Alain Periur está jogando. Então são... E tem também o Danilo Barbosa no banco, pela primeira vez relacionado. Ele estava como relacionado para o jogo de domingo, mas terminou não ficando no banco. E no jogo de agora ele vai ficar no banco. Então pode fazer essa estreia pelo Palmeiras. Então o Palmeiras tem muita opção no banco para fazer uma mudança. Uma mudança de estilo de jogo durante os 90 minutos, para tentar trazer o título. Nós já temos a vantagem, por mais que não seja uma grande vantagem, mas é uma vantagem boa, podemos perder de 1 a 0. Jogamos pelo empate e pela vitória. E eu creio que pela postura do final de semana contra o Flamengo, se o Palmeiras repetir essa postura e ter essa mesma pegada, tem tudo a ganhar o título. Então seria isso. Então eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir as nossas redes sociais e até o próximo vídeo.